Olá meu amigo e minha amiga, que bom ter você de novo no nosso canal. E para você que está chegando agora, eu sou a Andrea e hoje vou mostrar para vocês uma planta maravilhosa, a Zamiocuca, dando dicas de como cultivar essa planta linda que é símbolo da prosperidade e da fortuna. Toda a beleza dessa planta tem uma simbologia. As folhas que são bonitas e resistentes são sinônimo de resiliência, de resistência e ela tem uma fama de prosperidade e de atrair energias boas para a nossa casa da mesma forma que ela tem a capacidade de repelir as energias negativas. E além disso, é uma planta muito versátil e muito fácil de cuidar. Então, além de linda, traz energia boa para a nossa casa, atrai prosperidade e é muito fácil de cuidar. Então, não é à toa que ela é uma das plantas mais queridinhas, porque ela pode ser colocada dentro de casa, ela é uma planta que se adapta muito bem ao ambiente interno, ela é muito resistente, ela pode ficar um longo período, até mais de 15 dias, sem receber água, que ela resiste e ela também pode ser cultivada nos quintais, nos jardins, em varandas. Então, ela é muito versátil, muito adequada mesmo para a gente cultivar em casa. A zamiocuca, ela se destaca pela beleza das suas folhas. São hastes bem compridas. No ambiente natural, essas hastes podem chegar até um metro. Essa aqui deve ter pelo menos uns 70 centímetros. e a disposição das folhas nessas hastes, ela é feita de forma bem simétrica. Vocês podem ver, olha, muito uniforme. E a zamiocuca até floresce, mas as flores, normalmente, elas ficam escondidas debaixo da tolceira, porque normalmente, quando ela está no local que ela se desenvolve bem, a tendência é fechar uma tolceira. E as flores ficam até escondidas, então, elas nem se destacam, não tem muito interesse paisagístico, não. A beleza maior mesmo é pela composição das suas folhas. E eu separei aqui, para mostrar para vocês, três tipos de zamiocucas. Essa que eu estou mostrando para vocês aqui, que é a mais tradicional. Depois eu vou mostrar para vocês uma que eu plantei no jardim, que ela ficou muito bem, em um ambiente de sombra total, que ela se adaptou muito bem. Essa aqui é uma variedade da mini zamiocuca. Dá para a gente perceber que é mini, se nós compararmos, olha, o tamanho da folha dela com essa aqui. É o mesmo tom de verde, mas ela é bem menor. E era bem menor quando eu comprei, mas eu acho que ela gostou tanto do substrato que eu coloquei nela, que ela acabou se desenvolvendo um pouco mais. Mas quando a gente coloca perto da outra, a gente percebe que realmente ela é mini. E essa aqui, que eu acho maravilhosa, que é a zamiocuca black. Quando a folha nasce, não tem nenhuma folha nova aqui, mas quando ela nasce, ela nasce num tom de verde bem próximo desse aqui mesmo, dessa planta aqui mini. E à medida que a planta vai crescendo, ela vai escurecendo. Aqui dá para vocês perceberem, olha, que essa aqui, ela não está totalmente preta ainda. Você percebe um fundo verde. Então é assim. Quando nasce a folha, ela nasce toda verde. E à medida que ela vai envelhecendo, quanto mais velha, mais escura ela vai ficando. Olha que coisa mais linda. Essa aqui, toda pretinha. Então, são essas três variedades que eu tenho, que eu gosto muito. É uma planta, como eu falei para vocês, que dá para colocar em qualquer lugar. Ela fica bem dentro de casa, no vaso, né? Ela pode ser colocada no jardim, plantada diretamente no solo, desde que ela fique em um ambiente de meia sombra ou sombra completa. Ela não pode ser colocada no sol pleno, porque ela não suporta. Eu vou mostrar para vocês um cantinho aqui no meu jardim, onde eu também plantei algumas amiococas. É um cantinho mesmo, jardim. Eu tenho aqui do lado um portão, né? Que dá acesso ao jardim, vindo do quintal. E eu tinha uma faixa de terra entre o piso da varanda e o cantinho onde eu fiz um canteiro para plantar algumas plantas. Eu tenho aqui em cima um pé de exora, é um jardim com pegada de floresta mesmo, viu, gente? Ela está até florida. Olha que cacho maravilhoso que ela deu. É aquela exora maior. Está bem florida. Tem outro cacho aqui, muito linda. E aqui embaixo eu plantei as amiococas. E era um pedaço bem estreito. Eu pensei que como ela tem um desenvolvimento muito lento, que eu poderia plantar, que eu não teria problema. Mas ela se desenvolveu muito aqui. Olha o tamanho disso, gente. Olha a viciosidade, a beleza. Como que essa planta está saudável aqui. Eu já estou até precisando fazer o remanejamento. Porque olha aqui embaixo. Como que a torceira está grande, ela já está até começando a se expandir sobre o piso da varanda. E o interessante é isso. A gente tentar reproduzir no nosso jardim um ambiente mais próximo possível do ambiente natural da planta. Porque como a asa amiococca é uma planta originária da Tanzânia, na África, e normalmente no ambiente natural, ela fica debaixo de árvores, ela cresce debaixo de árvores, ela gosta desse ambiente mais filtrado. É com um solo bem fértil. Aqui o solo é bem rico mesmo, é um terreno muito bom. E ela se desenvolveu com toda essa viciosidade, com toda essa beleza. E dá para perceber aqui no jardim, como essa questão do sol influencia, porque aqui praticamente ela não pega sol. Só mesmo aquela luz do sol filtrada. Agora, no outro pedaço aqui que ela foi se expandindo, e vou mostrar para vocês que ela já começa a pegar sol, vocês podem perceber, olha, que a beleza da planta não é mais a mesma. Ela já está com a cor mais amarelada, bem característica mesmo, com as pontas mais queimadas aqui, com bem característica de quem não está muito feliz no ambiente. Diferente, no mesmo cantinho, vocês podem perceber, aqui faz o contorno, aqui onde ela pega sol, ela já não está com aquele mesmo verde intenso das folhas lá, e ela já está mais sensível, já está mais maltratada. Então, é importante observar isso. A Zamiocuca não gosta de sol direto, ela gosta de uma luz indireta, daquela luz filtrada. À medida que a gente vai cuidando de plantas, a gente vai entendendo um pouco mais a linguagem e o sinal que elas nos dão. A Zamiocuca, por exemplo, se ela estiver com o caule mole fraco, é sinal de que ela está sem água, que ela está desidratada. Se ela ficar com as pontas, aqui eu não tenho nenhuma para mostrar, mas se ela ficar no ambiente e ela começar a queimar a ponta, é sinal que o ar está muito seco. E se ela começar a queimar as laterais da folha e ficar amarelada, é sinal que ela está tomando muito sol e ela fica ressecada e começa a queimar as folhas. Então, é bom sempre observar, porque como eu disse, é uma planta que não deve ser regada com muita intensidade. É bom fazer aquele teste do dedo, você enfiar o dedo no substrato para ver se ainda não está molhada, para você evitar de encharcar a planta. Porque a Zamiocuca, aqui não vai dar para mostrar para vocês, deixa eu ver se dá aqui, mas ela é uma planta que ela tem aqui, dá para mostrar para vocês. Olha, ela tem rizomas, Então, ela além de ter rizoma, ela tem esse caule que acaba acumulando água. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para evitar o encharcamento da planta, porque ela já absorve, ela já faz uma reserva de água. Então, é uma planta bem resistente, que você pode ficar até, como eu já disse, até 15 dias sem regala que ela vai resistir. A propagação da Zamiocuca pode ser feita de duas formas. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é através das mudas pelas folhas. Eu vou tirar algumas folhas aqui dessa asca que eu tirei. Aí é bom que a gente destaque as folhas, tirando um pouquinho dessa fibrinha aqui com ela. Vou tirar umas duas ou três. E essa aqui não saiu. Vou pegar mais uma que saia. Espera aí. Assim. E nós vamos fazer o plantio dessas folhas em um vasinho só com areia, areia de rio. E é bom, é importante, até eu dizer isso para vocês, que quando a gente for usar areia, é bom a gente esterilizar essa areia, porque às vezes ela pode vir com alguma semente, alguma erva daninha, alguma coisa assim. E para esterilizar, basta que a gente ferva uma água, jogue sobre essa areia, espere esfriar, né? Lógico. E depois a gente faz o plantio da nossa plantinha. Então, nesse caso aqui, eu já tenho o vaso com areia. É só mesmo, vou plantar duas em cada, é só mesmo fincar a folhinha. E esperar, porque a zamiocuca é uma planta que se desenvolve muito devagar. Então, quando a gente faz assim o plantio pela folha, o que a gente tem que fazer é plantar a folhinha e esquecer num canto, porque ela vai demorar pelo menos uns seis meses para começar a surgir as raízes e só daqui mais ou menos um ano é que surgirão os primeiros brotos. Então, o desenvolvimento é muito lento. Então, é algo que exige mesmo paciência da gente. Mas é só a gente depois deixar num cantinho, numa sombra, que você possa regar de vez em quando, e que ela vai se desenvolver, de forma lenta, mas vai se desenvolver. A outra forma que a gente tem de propagação é pela divisão de tolceiras. Essa minha planta aqui, vocês podem ver que ela está até um pouco judiada, porque ela estava no local e tem chovido muito, porque ela acabou encharcando. Eu preciso até fazer a troca do substrato para fazer uma drenagem, para evitar que isso aconteça de novo, porque ela fica no local que ela pega muita chuva. Então, eu vou tirar e a gente vai fazer uma divisão dessa tolceira. Vou soltar aqui um pouquinho. Vai fazer uma bagunça, mas eu estou no jardim, não tem problema. Você pode perceber o quanto ela está encharcada, olha. Chegou até a começar, queria apoderar de tanta chuva que ela tomou. Então, eu vou dividir um pouquinho aqui. Vou tirar assim com a mão mesmo. E olha, está vendo aqui, já tem uma muda que dá para eu colocar no outro vaso. Vou tirar as raízes. Olha, ela está bem judiada. Olha o risoma dela, saiu com uma batatinha. Posso até dividir em duas aqui. Essa é uma mudinha bem nova. Aí eu vou fazer o plantio dessa mudinha, para mostrar para vocês como a gente faz. Eu dividi a tolceira, fiz uma bela de uma bagunça, mas essa aqui ficou maior. Eu até poderia dividir mais, porque olha, essa haste dela aqui, está cheia de raízes saindo. Tem risomas. Mas eu vou deixar essa maior aqui, que eu vou plantar depois no vaso maior. Eu vou deixá-la aqui e vou fazer o plantio de uma dessas mudinhas menores. Olha o tanto de mudinha que deu, gente. Acho que vou plantar essa aqui, que está com risoma. Está bem saudável e bem bonita. Vou mostrar para vocês. Então, eu vou pegar um vaso, um vaso todo furado. Vou até aproveitar um vaso que já usei antes. E para evitar que aconteça isso, esse acúmulo de água, nesse vaso aqui eu vou fazer uma drenagem. Então, eu vou usar um pouquinho de argila no fundo. Dois dedos, mais ou menos. Vou usar um substrato, que é um substrato adequado para as ameoculcas, que ela gosta de um substrato bem rico em matéria orgânica. Esse substrato aqui eu fiz retirando um pouco de terra do quintal. Está vendo uma terra já bem com matéria orgânica, bastante folha em decomposição. Eu coloquei ainda um pouquinho de esterco curtido e um pouco de cinza. Então, é o substrato que normalmente eu uso para as minhas plantas. Então, eu vou virar aqui. Vou acomodar a minha plantinha. Vou jogar mais um pouquinho. Para se a conta é certa, quase. Como a ameoculca tem um crescimento muito lento, é bem provável que eu tenha que trocar de novo o substrato dessa planta aqui daqui uns 3, 4 anos. Porque eu peguei um vaso bem maior do que a planta. Aí vale essa dica. Se você quer plantar e ter um vaso mais cheio, aí você usa o vaso menor. Porque realmente o desenvolvimento dessa planta é muito lento. Mas como aqui eu sei que ela vai se desenvolver e vai demorar, e eu já tenho muitos vasos mesmo, eu gosto de plantar para presentear, porque como ela é símbolo de prosperidade, quando você apresenteia uma amiga ou uma amiga com essa planta, significa que você está desejando para boa sorte, prosperidade por lá. Então, eu sempre faço mudas para presentear os meus amigos. Então, depois que você plantou, é bom você dar uma regada para acomodar a terra. Eu vou até regar um pouquinho as mudinhas que eu fiz aqui na areia. Mais um pouquinho. A outra dica que eu gostaria de dar para vocês, é que quando vocês forem fazer o plantio, até esqueci de falar isso, assim de folha, eu sempre coloco umas gotinhas de enraizador na água para ajudar no processo de enraizamento. Então, vale essa dica também para colocar umas gotinhas de enraizador na água. Outra coisa que eu não posso deixar de falar com vocês, é que apesar de linda, de atrair prosperidade, de fortuna para o nosso lar, a Zamiocuca é uma planta tóxica. Então, a gente deve ter cuidado, a gente deve mantê-la longe de pets, de crianças, principalmente de pets que tem, às vezes a gente tem um cachorrinho, um gatinho que tem mania de ir no jardim, ficar cavacando, ou até mesmo mordendo plantas. Então, é bem perigoso, é preciso tomar cuidado, porque a Zamiocuca, infelizmente, realmente é tóxica. A Zamiocuca é uma planta bem resistente, normalmente, basta um bom substrato, como eu mostrei para vocês, para que ela se desenvolva bem. Mas, se você ainda assim quiser reforçar o crescimento dela, você pode adubá-la a cada três meses, com o NPK 10-10-10, que a sua planta vai ficar muito vigorosa. Então, essa foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado, e até o nosso próximo encontro.